English with Music, Part 7 Agora escuta essa dica aqui Volta lá na música, escuta ela de novo Sem ver a letra, você anota o que você entendeu Não esquece de curtir esse vídeo, encaminhar ele pra alguém Já segue a gente e aproveita que tem uma aula gratuita de inglês lá no link da bio